Na nova semana de Além da Ilusão, dez anos após a morte de Elisa, Davi consegue fugir da prisão. Em seguida, o mágico embarca no mesmo trem que o novo gerente administrativo da tecelagem tropical. Veja o resumo completo dos capítulos de 14 a 19 de fevereiro da novela das seis da Globo com o Notícias da TV. Já curta o vídeo e se inscreva no nosso canal! Na segunda-feira, 14 de fevereiro, Augusta acredita em Davi e deixa que ele se despeça de Elisa. Enquanto isso, Matias ameaça Diniz, que decide fugir com as provas do assassinato. Já Arthur e Romana incentivam Davi a ir embora. O delegado destrói o laudo que incrimina o pai de Elisa. Em seguida, o mágico é preso novamente. Matias chora no enterro da filha. Logo depois, Violeta se enfurece com o marido quando ele tenta culpar Isadora pela morte de Elisa, Romana visita Davi na cadeia. No finalzinho, Matias tem uma alucinação e acaba caindo na piscina. No capítulo de terça, 15 de fevereiro, Matias é salvo por um funcionário do hotel. Chega o dia do julgamento de Davi. Logo depois, Isadora fica doente e Violeta cuida da filha. Matias tem um surto durante seu depoimento no tribunal. Enquanto isso, Úrsula entrega a Heloísa, promissórias assinadas por Afonso, e sugere que ela reconsidere a proposta de compra de Eugênio. Davi é condenado. Em seguida, Matias sai do tribunal atordoado e anda perdido pela rua. Eugênio se enfurece ao saber que Úrsula ameaçou Heloísa. Mais tarde, Violeta encontra o marido e leva um médico pra atendê-lo. No final, Matias tem outro surto e é levado pra um sanatório. Na quarta-feira, 16 de fevereiro, Violeta se preocupa com o estado de Matias. Já Lorenzo sofre ao ver Bento e Letícia juntos. Heloísa negocia com Eugênio. Violeta se muda pra fazenda com Isadora, Augusta e Matias. Mais tarde, Úrsula reclama do acerto que Eugênio fez com as filhas de Afonso. Davi é transferido pra penitenciária de São Paulo. Três meses depois, Úrsula pensa em unir Joaquim e Isadora. Heloísa ouve Augusta contar pra Manuela, que acredita que foi Matias quem tirou a casa. Ele tirou a vida de Elisa por acidente. Davi briga com Gaspar no refeitório. No finalzinho, Isadora pula no lago pra salvar um cachorro e acaba se afogando. No capítulo de quinta, 17 de fevereiro, Joaquim resgata Isadora e encontra o cachorro perdido. Enquanto isso, Davi enfrenta Gaspar e faz uma aposta com ele. Leônidas ajuda a salvar Matias e se encanta por Heloísa. Davi diverte os presos e os carcereiros com suas mágicas. A nova Vila dos Operários começa a ser construída. Logo depois, a tesselagem tropical é inaugurada. Dez anos mais tarde, Joaquim tenta convencer Isadora a não trabalhar durante a viagem ao Rio de Janeiro. No final, Arthur tenta convencer Davi a desistir de fugir da cadeia. Já na sexta-feira, 18 de fevereiro, Davi assegura a Arthur que fugirá pra provar sua inocência. Enquanto isso, Isadora diz a Arminda que não ama Joaquim. Já Úrsula reclama da filha de Matias. Mais tarde, o marido de Violeta tem um novo surto e sua mulher pede ajuda a Leônidas. Os operários reclamam com Joaquim das condições de trabalho. Já Gaspar ameaça Davi pra fugir com ele. Úrsula vê Isadora e Arminda saindo com os amigos de carro. No final do capítulo, Davi não consegue abrir suas algemas. Pra fechar a semana, no sábado, 19 de fevereiro, Gaspar atrapalha a fuga e Davi se desespera. Enquanto isso, Isadora se anima com seu trabalho. Já Violeta avisa Joaquim que um novo gerente administrativo irá chegar à fábrica. Davi e Gaspar escapam da viatura. O editor de um jornal é preconceituoso com Bento e Lorenzo defende um amigo. Mais tarde, Úrsula briga com Arminda na frente de Isadora. No final, Davi e Rafael, o novo gerente administrativo da tecelagem, embarcam no mesmo trem. Em seguida, o transporte em que os dois estão se envolve num acidente. Quer saber mais sobre Além da Ilusão? Então já curta o vídeo e ative as notificações pra não perder nada! Até o próximo vídeo, tchau tchau!